E a Prefeitura de Limeira começou hoje a vacinar idosos acima de 75 anos. As doses utilizadas serão da Coronavac, que chegaram no município na última sexta-feira. Quem faz parte deste grupo deve comparecer às unidades básicas de saúde. Nossa Senhora das Dores 1, Planalto, Aeroporto ou Hipólito 1, com RG, CPF e cartão SUS. A aplicação será de segunda a sexta, das oito da manhã às quatro horas da tarde. A partir de hoje, a unidade do Nova Europa vai aplicar exclusivamente a segunda dose em idosos que já estão no prazo para receber a segunda dose da imunização.